E aí galera, beleza? Hoje é segunda-feira aqui, às 7 de dezembro. Estava aqui hoje com o Fiat de Vale, ano 2010. Vamos fazer uma limpeza no sistema de arrefecimento aqui. Vou mostrar pra vocês, beleza? Mostra aqui, Luquinha, pro pessoal aqui. O sistema aqui, ó, tá muito sujo. O reservatório tá bem encardido. Vamos tá trocando essa água. Põe um aditivo aí, fazer uma limpeza aqui no sistema. Deixar legal aí pra mostrar pra vocês, beleza? Nós vamos tirar aqui agora o reservatório. Solta essa mangueira aqui. Eu tirei a abraçadeira aqui pra adiantar. Aqui a abraçadeirinha dele. Você solta essa mangueira aqui. Tem uma outra aqui embaixo. Tem que dar uma desencaixada. Só puxar ele pra trás aqui um pouquinho. Beleza, saiu. Beleza, aqui tá o reservatório. Nós vamos fazer um enxague, lavar esse reservatório aqui. Deixar bem limpinho. O cliente não quer trocar porque é original ainda. Ele quer manter o mesmo reservatório. Então nós vamos dar uma lavada aqui. Deixar bem bonitinho. Pra estar mostrando pra vocês aí como que fica o reservatório após a limpeza, o sistema. Beleza? Vamos fazer o enxague do sistema. Deixar lá da hora aí pra vocês tá vendo aí como que fica. Já a gente volta aí pra lavar isso aqui e já a gente volta aí pra mostrar pra vocês. Fizemos a limpeza aqui do sistema. Lavamos um reservatório. Deixamos um pen limpinho. Eu falei pra vocês no começo aí. O cliente preferiu que não fizesse a troca desse reservatório. Mas nós fizemos a limpeza do reservatório. Fizemos a limpeza do sistema. Tá tudo certinho. Mostra aqui. Tá limpinho a águinha aí ó. Zero. Transparente aí a água. Beleza? Agora eu só vou colocar o aditivo aqui pra vocês ver como é que fica aí. Deixa eu só dar uma partida aqui antes. Vamos apertar aqui. Vamos apertar aqui. Vamos lá. Tá ok. Agora é só prender a abraçadeirinha ali. Esperar a ventrinha disparar. Tá jóia. Beleza? Vou colocar mais um litro de aditivo. Esse é só mais um. Vou colocar mais um ali pra ficar ok. Esperar a ventrinha disparar e tá tudo certo aí. Beleza? Então rapaziada. Tá pronto aí. Limpezinha do sistema de aditivo. Esperamos um pouco aqui a ventrinha disparar. Já disparou três vezes aqui. A ganchinha. E é isso aí. Logo nós voltamos aí pra mostrar mais uns vídeos pra vocês. Se vocês gostou, dá um like no nosso canal aí. Se inscreve. Beleza? E logo nós estamos de volta e vou mostrar mais uns vídeos aí pra vocês. Um abraço. Valeu.